Música Nessa proposta do cabelo da Priscila, nós vamos fazer algo mais sensual, mais romântico, que nós vamos trabalhar com cachos. Então nós vamos trabalhar primeiro, aplicando um pouquinho do sem enxágua e defrisante, procurar concentrar mais, Priscila, mais nas pontas, vamos desembarassar esse cabelo com uma escova raquete. O cabelo ela lavou simplesmente com shampoo, aplicou o condicionador, bem pouquinho nas pontas, nós vamos aplicar bem pouco também sem enxágue, que também é um protetor térmico, Priscila, para que a gente possa começar a secar esse cabelo, fazer o processo de pré-secagem e depois nós vamos trabalhar com cachos. Vamos trabalhar com o secador Fox Ion, da Taif, é um secador bem leve, bem potente, e nós vamos usar ele na força máxima. Esse secador, você vai trabalhar com ele, Priscila, jogando sempre o ar por cima da mecha, para que esse fio, ele já possa estar um pouco mais assentado, e nós vamos precisar dele com a raiz um pouco disciplinada, para depois então começarmos a cachear. Bom, Pri, esse primeiro passo é a gente estar secando o cabelo, e você já fez de uma maneira muito legal. Agora, qual é a nossa outra proposta? Pediria para que você dividisse esse cabelo em quatro partes, lateral esquerda frontal, lateral direita frontal, nuca esquerda, nuca direita, essa é a chapa look. E quando nós vamos trabalhar com os cachos, nós vamos usar esses frisos, que estão no lado superior. Alisa a raiz, desce bem lentamente, quando chegou nas pontas, você pode soltar, e ele naturalmente já faz o cacho. Viu só, Priscila, como muito rápido você conseguiu cachear todo ele, trabalhando com mechas de média a finas, não mechas muito largas, você conseguiu fazer um efeito de cachos mais abertos. E chegou uma fase muito interessante no momento de finalizar o cabelo, que é a parte da franja. A franja, você vai trabalhar movimentando ela com movimentos em diagonal para o lado. Então, você já tira as mechas, não tira as mechas retas, tira elas em diagonal. Sendo que esse lado vai estar um pouco mais largo, o outro lado um pouco mais fino, isso faz, obrigatoriamente, ter peso para a franja cair para aquele lado. Uma dica que eu passo para você é que você possa usar um pouquinho do reparador. Aplique uma ou duas gotinhas na mão e vá espalhando e soltando esses cachos. Os cachos muito fechados, eles geram uma imagem muito infantil. cachos mais abertos, cachos mais soltos, geram uma imagem mais sensual. E é o que você quer, você quer uma imagem mais sensual.